No Mais Amigos a Meu Lado, doutora Luísa, primeira dentista e que também tem algo muito especial a contar. Doutora Luísa, eu gostaria que para quem está acompanhando essa matéria, a senhora relembrasse aí com carinho qual foi a participação, qual foi o protagonismo de Dona Rita na sua carreira profissional, como tudo começou. Antes de mais nada, Marquinhos, eu queria deixar meus sentimentos à família e a toda a população do município de Eusébio, especialmente a comunidade de Mangabeira, porque nós estamos todos enlutados com essa grande ausência carnal, mas espiritualmente ela está dentro de todos nós. Dona Rita teve um papel fundamental no desenvolvimento da minha carreira, na minha trajetória. Ela foi... eu comecei com o pé de ouro ao conhecer Dona Rita. Eu tinha acabado de me formar, eu me formei em dezembro e em janeiro eu tive a felicidade de conhecer Dona Rita num projeto maravilhoso que ela desenvolvia no centro comunitário que era a colônia dos pescadores. Dona Rita, ela fazia o papel do poder público. Dona Rita era saúde, educação, lazer, cultura, esporte, economia, porque através de suas amizades ela conseguiu emprego para muitas pessoas do nosso município. Dona Rita era uma mulher de um coração extremamente caridoso, solidária e tinha uma visão futurística que deixou um legado para todos nós, contribuiu grandemente para o desenvolvimento tanto pessoal como no coletivo. Dona Rita era uma mulher que fazia muitas parcerias, mas tudo visando o bem comum. Ela tinha parceria com a LBA, ela tinha parceria com os amigos, com o presidente da Colos Pescador, com prefeitos. Ela mobilizava todo mundo. Além de mobilizar todo mundo, ela pegava, fazia seus brincos, suas cartelas, mas tudo no intuito nunca emproveita o próprio, sempre pensando no coletivo. Então ela deixou um grande legado e ela está tranquilamente repousando ao lado do pai porque deixou sua marca aqui na terra inesquecível. O meu coração está muito dolorido porque eu tinha um carinho imenso por ela. E sei que nós dois temos um elo muito comum, que é o respeito, o carinho, a admiração e o sentimento por essa grande mulher que não se traduz em palavras. Se a senhora, para terminar nossa entrevista, pudesse definir Dona Rita em uma palavra, que palavra seria essa? Amor. Amor. Dona Rita, eu me emociono porque Dona Rita, ela conheceu minha mãe, dois amores muito grandes na minha vida. Eu sofri muito com a perda da minha mãe, que eu recebi aquela homenagem que me deixou muito honrada porque eu dediquei a ela pouco tempo que minha mãe tinha falecido. E Dona Rita já estava debilitada, mas ela fez questão de ir, que ela sabia que era um momento muito importante da minha vida. Porque ela sabia que minha profissão não era por vaidade, a minha profissão é por vocação. Eu amo o que eu faço. E Dona Rita teve um papel muito importante, porque ela sabia reconhecer as pessoas, ela sabia o valor de cada pessoa e ela sabia que ninguém nessa vida é melhor do que ninguém. Todos devemos nos ajudar. Bem, gente, é com essa emoção da doutora Luísa, quando ela fala de um momento muito importante, a doutora Luísa está fazendo referência ao título de cidadão honorário que recebeu no município do Eusébio, na Câmara Municipal. E naquela ocasião, na sessão solene, fazia pouco tempo que sua mãe havia falecido. E Dona Rita, com toda a sua dificuldade de mobilidade, mas ela se sentindo ali, sabendo da sua representatividade que tinha na sua vida, e também por torcer tanto por você, ela foi enfrentando todos os obstáculos que pudessem existir, mas ela esteve presente na solenidade. Lembro bem da emoção que a senhora sentiu, que eu estava também participando. Acho que, se não me falha a memória, eu fui o mestre de cerimônia desse momento, né? Então, a doutora Luísa se recorda com muito carinho. E Dona Rita marcou a vida de muita gente em vários aspectos. E hoje aqui é muito mais a fim de prestar uma homenagem. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui. E aí E aí E aí